E o meio campista André Carrilho fez sua estreia pelo Corinthians contra o Botafogo. Veja aí os lances do jogador durante a partida. Essa é o do departamento médico, está na preparação física para ficar disponível para o Arthur Jorge. Romero voltando com o Carrilho. Estreia o Corinthians, Mateuzinho, Carrilho, muito elogiado pelo Ramon. Errada para o Carrilho. Se complicou o Danilo. Cinco vitórias em 25 rodadas. Mão de atacante desgastado, o Romero, e vai para o jogo aéreo. Vai para o jogo aéreo. Tinha o meio campo, reforçar o sistema de marcação. Vamos ver como fica. Carrilho, Carrilho, cruzamento. O Corinthians precisa pontuar. Está na zona de abaixamento, cruzamento. O João sai do pré-ramalho. Carrilho. Alex. Carrilho. Está demorando. Mateuzinho, Carrilho. Garro pediu no meio. Sobra. Carrilho. Mateuzinho. Carrilho, chamando o Garro. De novo Carrilho. Peruano procura alguém. Correia.